Eu não posso mais ficar aqui, a esperar Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo, que eu existo Que eu existo